E aí galerinha, hoje eu venho com o review da Claw Venus, da Claw Venus né, que é da linha Freak Fusion. Eu fui hoje tentar achar a Dracubeca, acabei trazendo a Claw Venus pra casa. Apesar de ela não ser minha preferida, mas até agora eu só vi nas lojas ela, a Cleolai e o Nathan Roth. Então vamos lá, a caixa é igual as das Freak Fusion normais, aqui raio, padronagem de raios. Aqui também raios, umas peças mecânicas, aqui Monster's Clash High, símbolo de Monster High. Aqui DVD 2014 e a capa do DVD, deixa eu ver se dá pra vocês verem. A gente não vai dar foco. A gente não vai dar foco. Aqui Monster Fusion, fusão de dois monstros. Aqui Freak Fusion e Monster Fusion, que veio o nome do Brasil. Aqui linha Freak Fusion, Monster fusões, Claw Venus. Aqui o artwork da Claw Venus. E a... Mostrando a imagem da Claw Jim Basic e da Venus básica. Aqui do lado o Monster High e os raios novamente. Aí detrás da caixa, como das outras, tem o Vortex, né? Aqui, Monster's Clash High de novo. Claw Venus, Claw Venus, Claw Venus, McFly Trap. Aqui o artwork completo da Claw Venus. Aqui. Aqui, idade. Nós duas temos 15. Então as duas tem a mesma idade. Estilo. Metade de mim é uma fashionista fervorosa e a outra metade também é super confiante e estilosa. Defeito. Às vezes planto vinhas que se enroscam. Acrescito nanos, mas deve ser nos meus pelos de loba. E minha atração por pólen é péssima para o meu nariz ultra sensível. Aqui, diário. Confira a biografia completa e o diário dentro. Aqui fica o Fusion, Monster Fusion. E aqui embaixo o textinho. Quem quiser ler é só parar. Aqui nos outros reviews eu já dei uma lida. E todos a mesma coisa. Então pessoal, eu vou tirar a Claw Venus da caixa. Daqui a pouco eu volto para continuando o review e mostrando os detalhes dela. E aí galera, eu voltei com a Claw Venus fora da caixa. Com a Claw Venus fora da caixa. Então vamos começar pelos acessórios. Ela vem com essa bolsa. Que é uma bolsa de... Pra dar foco. É uma bolsa verdinha. Num verde bem fraquinho. No vídeo tá parecendo um verde forte, mas é um verde fraco. Ela tem uns espinhos. E umas vinhas enroladas nela. E a estampa dela é de oncinha. Então tipo assim, simulando a Claudine e a Venus. Estou simulando a Claudine e a Venus. Ela vem com suporte amarelo. Escuta o Monster High aqui. E a base normal. Ela vem com o pente de Monster High normal. Que tá ali de presente da caixa. Aqui pra mostrar melhor pra vocês o fundo da caixa novamente. O Vortex. E algumas coisas ali do laboratório de Monster High. Opa, caiu a caixa aqui. Vou arrumar aqui pra ficar em pé. Vou botar aqui do lado. Vem com o diário. Aqui vem escrito Clovinus. Clovinus. Daí que não é nada bom meter os caninos nos diários alheios. E aqui tem a imagem de algumas escoletes. Metade do diário é roxo e metade é verde. Ele é todo em quatro línguas. Então a última parte é em português. Aqui tá o sobre nós. Não é sobre mim. Derriscaram e colocou só sobre nós. E aqui tem o perfil dela. Quem quiser ler é só pausar. Quem quiser ler é só pausar. Vamos agora a boneca. A boneca. A Clovinus tem um tom de pele que é um marrom esverdeado. Misturando os dois tons de pele dela e o da Claudine. Da Vênus e da Claudine. As orelhas dela são como folhas. Tá vendo as nervuras da folha? Aí é toda pontudinha. Ela vem com esse lado um brinco de argola com spikes. E do outro lado um brinco de vinha. O cabelo dela tem a pelúcia rosa da Vênus. E essas três mechas verdes. Ela tem essas três mechas verdes que enrola aqui em cima no rabo de cavalo dela. E aqui na parte de trás ela tem o cabelo roxo. Tá vendo? O cabelo dela é bem macio. Não vou precisar fazer boy wash. Daí o cabelo roxo vem no rabo de cavalo. Um do lado. A maquiagem dela. Os cílios dela ficaram ali em cima como folhas roxas. E tem uma camadinha verde. Aqui tem uma maquiagem de oncinha. Na padronagem de onça. E aqui em cima rosa do super cílio. Super cílio não. Em cima aqui da sombra. Na parte de cima dos cílios é rosa. Ela tem um batom rosa. E tem os dentinhos da Vênus. A roupa dela. Ela tem esse coletinho de pelo. De pelo verde, rosa e roxo. O vestido dela aqui em cima tem essa parte de... De tule. Depois tem essa parte de onça. De estampa de onça. Chegando até aqui na cintura. E da cintura pra baixo é essa parte de plantas carnívoras. Estampa de plantas carnívoras. Num fundo roxo mais escuro. A mãozinha dela tem as garras da Claudine. Mas a mão tem os mesmos detalhes da mão da Vênus básica. Ela vem com essa pulseira de spikes. Vê se vai dar pra... No zoom vai dar pra ver. Tá vendo? Essa pulseira de spikes. E do outro lado essa pulseira. Que é um... De zíper, né? De fivela. Simulando uma vinha dourada. Ela tem esse cinto dourado. De taxinhas. Como eu falei pra vocês. O tom de pele dela é meio estranho. Porque se comparado com o tom de pele da Claudine. Ele é um tom esverdeado. O sapato dela... Aqui embaixo tem a... Formato de garra igual a da Claudine. E ele é preto. E aqui tem umas vinhas com fivelas como se fosse da Vênus. Muito lindo esse sapato. Eu vou pegar um Claudine pra vocês comparar o tom de pele dela e de uma Vênus. Já volto. Voltei pessoal aqui com uma Claudine pra vocês comparar o tom de pele dela. Tá vendo? Da Claudine. O Vênus é um tom bem esverdeado. Muito linda essa boneca. Então pessoal. O review termina por aqui. Quem gostou, clique em gostei. Se inscrevam no canal. Comentem. Tchau. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo.